Oi pessoal, eu acabei esquecendo de comentar, acho que eu estava empolgado com Blackpink e tudo mais Mas nós chegamos em mil inscritos e eu estou muito feliz, queria agradecer a vocês E por isso que eu fiz esse medley, pra agradecer a todos vocês que se inscreveram, que estão comigo, estão vendo os vídeos E eu queria pedir um favor pra vocês, se vocês puderem ir no arroba Haldeman no Instagram E marcar o 990, o pessoal, alguém que você conheça que vai gostar desse vídeo, eu vou ficar muito feliz E se vocês curtiram esse vídeo, esse medley do 990, e vocês acharem que seria bacana estar trazendo mais covers pro canal Me fala, que eu estarei preparando com muito carinho, com muito cuidado e tudo mais, tá bom gente? Muito obrigado, um beijo e bom vídeo pra vocês Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a este canal E hoje eu estou trazendo a reação de Sunday Morning, throwback vídeo, mas não somente isso, eu acabei de reagir tem alguns minutos A Blackpink, How You Like That, que também já está no canal E eu ainda estou meio sem estruturas, eu falei, eu devia ter começado por Sunday Morning, porque eu já conheço, já sei o que é, né? Mas não, eu não fiz isso, eu estava muito ansioso, fui logo pra Blackpink Vamos então a Sunday Morning, né? Hoje é sábado? Hoje é sexta? Gente, eu estou tão perdido com essa coisa de quarentena Hoje é Friday Morning ainda, eu ia gravar ontem quando foi lançado, mas não deu, tive que fazer várias coisas durante a tarde e a noite Então eu falei, bom, já que amanhã eu vou estar reagindo a Blackpink, eu já gravo Sunday Morning também Eu lembro que na época quando saiu, eu assisti esse vídeo na semana que saiu, a semana inteirinha Porque eu gostei muito do vídeo Só que depois vieram tantas músicas boas e que eu considerei melhores, que eu acabei deixando o vídeo assim mais de lado Eu escutava uma vez ou outra, mas só escutava a música Então tem muita coisa que eu não lembro desse vídeo Então eu acho que eu vou acabar, sei lá, sendo surpreendido ou vendo alguma coisa que tipo eu falo Nossa, verdade, né? Isso aconteceu Sabina sempre comendo, né? Eita, que mulher linda Eu sei que esse dia rendeu, assim, vários clipes, vários vídeos engraçados deles na internet, né? E foi muito da hora Deixa eu só exaltar a beleza dela de novo Não sei a letra das Perdão, ela só canta assim A vida inteira Eu amei esse cabelo Eu achei que foi incrível, né? Ficou perfeito Como todos, né? Que ela faz Ela é bagaça Na praia Não lembro dela na praia Ela é que faz as caras mais engraçadas nos vídeos, né? A cara do Noah, ele tava fazendo caretas? Parece que ele vem fazendo caretas, né? Parece que ele tá meio assim, ó Alguma coisa assim Essa periografia eu acho muito massa Eu acho que ela tem várias outras no meio, né? Várias outras deles Saudades do Chris, que no último vídeo ele não aparece Ah, e nesse é o Lamar e a Savana, né? O que eu gosto dessa música é essa influência africana É incrível, eu amo isso Eu amo, porque eu tenho uns amigos africanos, gente Que eles escutavam muito música nesse estilo Eu esqueço o nome, não é Kuduro É Kuduro e tem um outro estilo A última do futuro, pra falar que eu não lembrei na hora Mas eu estava me referindo a Kizomba e Kuduro Uma mistura dos dois estilos ali na música Porque me lembra muito eles E logo quando saiu, foi a primeira coisa que eu pensei Nossa, que gostoso Que vibe legal, sabe? Como eu conheço essa música Eu vou falar de algumas coisas que eu gosto muito nela Uma dessas coisas é isso aqui, ó Esse... o reverb Que eles colocaram no... Na voz da Anne Pro agudo Você vê que a voz entra, ela aparece Daí depois ela começa a se esconder por trás E vai abrindo, assim Eu sou muito fã de reverb E é nesse agudo aqui, ó E vai sumir, ó E afasta, sabe? Eles não abusam tanto de reverbs Nas músicas deles E nessa eles colocaram bastante Eu acho que caiu muito bem É sempre nos agudos Lógico, né? Que... Mas ficou muito bom A única coisa que eu estranhei nessa música Na época Foi, tipo... O lance das oitavas As meninas faziam Que é muito agudo Então os homens quando cantavam isso Iam pro grave Só que daí parecia meio que um Sabe? Um bagulho meio ogro Foi a única coisa que eu não gostei Mas hoje em dia Eu acho da hora Não me incomoda É Levai os homens e do nada Eu acho que eu teria preferido Se fossem os homens primeiro No E depois as meninas Pra terminar lá em cima, sabe? Mas daí o Haldeman do futuro Lembrou, né? Que ele não é produtor Por que ele vai ficar dando palpite, né? Fica quietinho Melhor Mas é isso, gente Eu gosto muito dessa música Eu gosto muito desse vídeo E ficou lindo Ficou muito bacana O throwback Mas eu ainda estou ansioso Por Beautiful Life Paraná Né? Porque eu sei que tem muito conteúdo Desses vídeos Eu sei que tem muito conteúdo E eu quero muito eles Mas é isso, gente Se vocês gostaram Já se inscreva aí Comenta aí O que vocês gostaram mais Desse vídeo Qual o TBT Que vocês estão mais ansiosos Pra ver deles Se já aconteceu Ou se ainda vai acontecer Comenta aí pra mim Pra eu falar com vocês E é isso Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido E até a próxima Tchau